Rapaziada, tá aí o gringo aqui, gente, mano, a gente acabou de ver uma aparição, gente, uma aparição, vou ter que ir na frente ali, voltar, aqui é contra a mão, eu viro aqui mesmo, gente, aqui, aqui, gente, aqui é um cemitério, um cemitério, bem na frente do cemitério, bem, bem, não, o gringo viu, mano, também viu, quero ver, a gente viu uma coisa, um portão do cemitério agora, gente, já é tarde da noite, já, então, vimos de uma gravação, Ele já passou no cemitério, viu, onde ela está, no portão do cemitério, no portão do cemitério, mano, que bagulho louco, Vai virar um portão do cemiteiro mano, mas cadê o portão disso aqui? Vai virar um portão do cemiteiro mano, mas cadê o portão disso aqui? Tava aqui ô pinguim, cadê o bagulho? Tava aqui? Ué, sumiu mano, tava aqui agora de porra Mãe, vou parar o carro pra mim ver mano, vou parar o carro pra mim ver mano Não sei, eu vi alguma coisa ali mano, vou ver pra ver Vou ver mano, sei uma encarada Pera ai pão O povo ta assustado ali, ta vendo? Ô a mulher do carro tava assustado ali pinguim Gente, aqui é o cemitério galera, aqui é o cemitério Mano, tava no portão o bagulho Pera ai, deixa eu desligar o carro aqui Não mano, cemitério aqui vai ter ladrão também Gente, será velho? É do carro guidando, ai socorro, socorro Ela viu? Eu não vi, tava no portão ali, não tava? Mano, cadê a mulher? Gente, aqui é um cemitério galera Mas sem certeza que ela tava aqui? Ela tava aqui ó, eu falei que a mulher de branco aqui amava o cemitério Gente, aqui é um cemitério mano, tava aqui ó, olha o cachorro ali ó Olha o cachorro Olha o cachorro Gente, mano aqui é um cemitério ó Olha o cachorro Olá Olha o cachorro ali na frente velho Eu vi O dia mesmo Eu me envolve É melhor não sair daqui mano Ela não vai encontrar nada aqui não Eu acho que tá vendo coisa Será velho? Mano, sabe o que é? Tá aí? É canseira É louco O povo tá achando que não é louco mano Essas horas, 3 e 4 da manhã Tá cansado mano, acabou de vir Vamos gravar, vamos atrás Gente, eu não tô delirando gente Mano, eu acho que você tá vendo Eu não tô delirando mano, pera, pera, pera Tem alguém por aqui? Olá Ah, é possível mano, é impossível É aí, se mancada Ó, ó, ó É sério mano Eu ouvi Eu, eu, eu ouvi alguma coisa ali Pera aí, pera aí Pera aí Você tá louco Nossa, mano, até arrepio, tolo, vai ser mancada Vamos sair daqui mano Vamos embora aqui Olha aí Tá sentindo a mínima sensação que eu tô sentindo? O que? Arrepio Que bom Credo, velho Não vai achar nada aqui não, vambora mano Tô cansado Gente Você tá vendo coisa Eu tô achando que você tá... Se minha câmera estiver pegando alguma coisa aqui Eu quero ver minha filmagem depois Eu tô achando que você tá chapando já, hein Você viu, filho? Você viu a mulher que eu vou te virar o carro Você falou que foi que viu ainda Mas agora... Eu não vi não, eu sei que falou que viu, rapaz Tá bom? Você é louco, mano Vamos sair daqui, velho O que foi? Gente Eu vi alguém aparecer no cemitério Eu vi Tá cheio de barato aqui, mano Mano, é sério, mano É uma mulher de branco Tava na porta do cemitério Eu não vi não, cara Como você não viu? Eu vi Eu tô achando que você tá vendo coisa, cara Mas, velho Mas, velho É que eu não filmei É que eu não filmei Se tivesse filmado, você ia ver Eu liguei pra me ver Ah, toma banho, velho Olha, olha pra você ver aqui, ó Vou até ligar a luz alta Ui Vai se tem alguém andando por aqui Ui, que arrepio, cara Ui, que arrepio, cara Ui, que arrepio Tem alguém, ó Mas, pelo botão de trás Oi Que foi? Que foi, viado? Ai, 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 ai Que promessa? Não, é sério, louco Que foi, viado? Ai, ai, ai Que promessa? Não, é sério, louco Cê, sai. Ih, daí de baixo, daí de trás também, ó. Mas foi o botão de trás. Oi! Oi! Oi, velho! Oi! Oi, merda! Merda, mano. Cê é louco, rapaz. Ah, tá no carro, mano. Tá dentro do carro. Tá dentro do carro. Meu carro tá lá, mano. Tá doido? Não, meu carro lá, meu carro tá lá. Vem aqui, mano. O carro tá lá, velho. Não, meu... Agora cê viu, né? Meu carro tá aqui. Vou correr meu carro aberto. Tá doido? Oi! Quem vai abrir o carro lá agora? Eu que não vou. Ô, mulher! Ela tava ali dentro. Eu vi ali dentro. Ali dentro. Ali dentro. Ali dentro. Ali dentro. Ali dentro. Olá! Quem é você? Gringão, abre lá. Abre aqui. Abre lá. Daqui ela não pode sair. Vai rápido. Abre aqui, cara. Vem. Vamos embora. Vamos embora daqui. Nossa. Tô embora. Por que que eu senti o repio? Ah, eu senti o repio. O bagulho tava com... Você tá doido, mano. Credo. Você é louco, mano. Vamos embora daqui, cara. Jesus amado, mano. Tinha alguma coisa aqui, gente. Tio, hein? Arrepreendido, irmão. O que que é aquilo lá? Agora eu acreditei, cara. O que que é aquilo lá? O que que é aquilo lá? Vamos falar o... Vamos andar... Vou sair longe desse cemitério. Vamos ver o lugar mais seguro. Né? Estamos com vocês. Vamos sair daqui, mano. Eu não gostei desse lugar. Rapaziada, gente do céu. Estão indo embora agora. Gente, a gente... A gente tava vindo de uma gravação. De muito distante. Tô cansado. Tô com os olhos moídos aqui, gente. Isso não foi delírio. Não foi delírio. Ó, sinal abriu. Tô tão nervoso, pessoal. São quase três da manhã. Minha cidade é movimentada no final de semana. Hoje é sábado. Mano, eu vi uma apareção da mulher. Na porta do cemitério. Mano, bem na porta do cemitério. Falei pro gringo. Eu vi, né? Voltou, gente. Vocês viram aí no começo do vídeo. Mano, fui na porta, né? Filmou a porta, né? Mostrou tudo pra vocês aí. E, rapaziada, eu não... Não tava mais lá. Não consegui ver nada. Não fui no portão. Pulei lá. Não vi nada. Mano, apareceu dentro do carro. Gente do céu. Eu não sei se eu tivesse cocôzinho pro outro. Eu tinha cagado nas calças. Você é louco, mano? Mano, gente. Eu realmente, eu não entendo. Como que esse coisa paranormal aconteceu dentro do meu carro. Para dentro do meu carro. A aparição. Mas deixe no comentário, pessoal. Manda um apoio pra mim, gente. Não tô assustado até agora. Tô cansado de querer chegar em casa. Querendo gravar vídeo pra vocês hoje. Uma lenda nova. Mano, isso aí... Gente, quando acontece alguma coisa... Igual vocês. Se vocês vêm alguma coisa paranormal acontecendo com vocês aí também. Filma. Filma, gente. Se quiser uma prova. Porque hoje em dia não adianta contar uma história sem ter prova. E hoje nós tivemos uma aparição dentro do meu carro. Não esperava que alguém precedesse. Por quê? Aqui, ó. Aqui, rapaziada. Apareceu aqui, ó. Então, gente. Tô muito assustado. Tô... Mano, perdi até o sono. Você é louco, mano. Perdi o sono vendo essa situação. Meu Deus. Eu pensei que você tava delirando, cara. Tô delirando. Tô cansado. Na hora que eu vi aquela mulher aqui atrás, aqui... Chegou até a me arrepiar. É que na hora, gente. Quando eu arrepio no carro, vou... Mano, papapá, papapá. Deu um clima aqui. Mano, pra mim, tava de boa. É normal. Porque na perto do mandado do cemitério, né? Você tá doido. Mano. Eu tô com cara de canseira, gente. Tô meio assustado ao mesmo tempo. Com sono. Cansado. Que já é tarde. Já, 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 já. Já. E, mano. E, mano. Deixa um comentário, galera. Se for um espírito, realmente. Que eu tava dentro do meu carro. É um espírito. Não tem como não estar dentro do meu carro se for espírito. Impossível. É um carro tão rápido. E saiu tão rápido assim. É... É impossível. Pessoal, deixa um comentário. O que aconteceu com esse espírito? Por que eu volto no cemitério, pedir uma dedicação, né? Daquele portão. Porque quando a pessoa morre, e ele tá errado no cemitério, ela fica presa no cemitério. Mas já no portão, será que aconteceu uma criminalidade com sua mulher? Que aí morreu no portão do cemitério? Será que aconteceu alguma coisa com ela? Sei não, cara. Eu vou falar bem a real pra você. A gente pode estar até voltando aí, porque morto não faz mal pra ninguém. É. A gente tem que, na verdade, descobrir, realmente, o que aconteceu ali na frente do cemitério. Ou se foi ali, ou se é uma alma que tá querendo buscar... Ajuda, ou também pode ser uma alma que tá querendo... Sabe, né? Matar alguém. Ou levar até pro cemitério. É. Pessoal, mas deixa um comentário aí. Vocês querem que eu volto nessa lenda? É, não é uma lenda, praticamente. É um cemitério, lógico. Ali vai ter poluição. Não tem como ter. Porque ele... Morre muita gente. E, aliás, esse cemitério... Muitas pessoas invadem esse cemitério. vão fazer rituais. Vocês sabem, né? Rituais. Magia negra. Ah, o bolo do sapo. Usar terra do cemitério, que o povo usa bastante. Pode ser algo aí. Pode ser uma pessoa que morreu que fazia essas coisas também. Então, tem muitas coisas que pode acontecer com sua mulher. Mas deixa um comentário pra mim. O que vocês acham, pessoal? Gente, e deixa o likezão, né? Deixa o likezão. Porque foi uma coisa que aconteceu realmente do nada. Eu não tava esperando. Eu vi. Eu vou filmar. Eu quero ver de novo. Eu quero ver de novo. Eu fui filmar, gente. Pra vocês que estão no canal aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Porque... Eu acho que na minha cama pegou a aparição certinha que traz aqui, ó. É, doido, mano. Mano, eu tava preso na corrente aqui na corrente. Eu tava preso aqui no... No cinto da hora. Desespero... Tentando... 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 pode afetar, olha, ou também pode ir com você na sua casa. E é isso que a gente faz oração toda a gente, porque tem que ir embora pra gente. E isso faz isso, só. Mostra a comida, e se for em algum lugar, faz uma oração. Porque a coisa negativa, se tiver por você, ou estiver em algum lugar, não vai acompanhar por você. Beleza, pessoal? É uma dica que eu dou pra vocês. Gente, eu vou embora embora, falei demais, mas tamo junto, porque as pessoas, cada um tá vendo meu filho. Meus vídeos aí, deixa o likezão, se quiser deixar o likezão, se inscrever no canal, se segue. Se tem dúvida, pergunte no Instagram lá, pinguinha lb lá, segue no Instagram, beleza, pessoal? E bora descansar, porque tô chegando em casa, e eu estou morto. Negativo, vambora aí, vem embora. Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo, fui, pessoas. Eu tô com sono. Vim do céu, deu um pum aqui. Vim do céu, deu um pum aqui.